Olá, alunos! Vamos falar hoje sobre o que muitas vezes também é conhecido como a velha teoria quântica. Na verdade, a velha teoria quântica, ela fazia uso de conceitos clássicos e quânticos. Não era nenhuma teoria quântica, nenhuma teoria clássica. Alguns também se referem a essas teorias como sendo as teorias semiclássicas. E vou falar também, ao final, sobre a formulação matricial de Heisenberg, Born e Jordan. Muito bem. Então, eram as primeiras tentativas que foram feitas à procura ou à busca de uma teoria quântica. É isso que nós vamos abordar agora. Eu só queria chamar a atenção para um aspecto das primeiras teorias quânticas. Isso é bem interessante. Por quê? É, na verdade, aquilo que acabou resultando do nome teoria quântica. Então, eu vou explicar aqui o nome teoria quântica. Essas primeiras quantizações eram curiosas. Todas elas eram baseadas na ideia de quântum. Por isso é que começamos a chamar essa teoria de teoria quântica. Antes de mais nada, o que é quântum? E o que é quanta? Ou quanta é? Melhor comer aqui, que é o plural de quântica. O que é quântum? O quântum é uma quantidade elementar de alguma coisa. De forma que as grandezas físicas seriam tais que aquela grandeza física seria um número inteiro do quântum da grandeza. Ou a quantidade elementar daquela grandeza. Então, o quântum é isso? É a quantidade elementar de alguma coisa. E quando uma grandeza exibe valores que são múltiplos de um número inteiro, dizemos que ela é quantizada. É. É isso. A primeira formulação, a primeira ideia de quantização, depois mudou. Depois mudou. Quantizada com o espectro é discreto. Mas no início, a coisa na verdade era assim. Lembram-se de Planck? E é igual a n vezes o quântum de energia. N vezes h ni. Tudo começou assim. L, vamos mencionar isso, mas já falamos sobre isso, é igual a um número inteiro de quântum de momento angular. O quântum de momento angular é h sobre 2π. O quântum é a quantidade elementar de momento angular é h sobre 2π. Vamos ver hoje que também se pode quantizar impondo que o raio seja o número inteiro do quântum de raios, que é o comprimento de onda. A gente vai ver isso depois. Esses números aqui começaram a ser chamados de números quânticos, mas são números inteiros, sempre com números inteiros. É curioso, porque essas primeiras quantizações, é o que eu de vez em quando chamo de quantização à lá moedas. Moedas, tudo moedas. Por quê? A moeda é quantizada, não tenha dúvida. O quântum da moeda é o centavo. O centavo é o quântum. É isso, porque tudo o mais é expresso em termos desse quântum. O quântum da moeda é o centavo. Então, o seu saldo bancário é um número inteiro vezes centavo. Pode ter certeza. Em centavos é sempre um número inteiro. Então, a moeda é quantizada. Tem cinco centavos, dez centavos, vim, cinquenta centavos. Tenho um raial, que são seis centavos, e assim por diante. O fato é que é um exemplo do cotidiano. E nunca se escreve, por exemplo, que a prestação é 5,382. Não, não, não. Não, é 53,82 dividindo 600. Então, você aproxima, porque o quântum, na verdade, da moeda é o centavo. As primeiras quantizações eram as quantizações do tipo, do tipo que acabamos de explicar antes, seguindo a lógica da moeda. Você sempre impunha que uma grandeza física era igual ao m vezes o quântum da grandeza física. Daí derivou o nome, teoria quântica. As primeiras eram sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Bom, vamos... Agora, só lembrar algumas coisas da radiação do corpo negro. Eu tenho aqui campos elétricos e magnéticos numa caixa. A gente começa com o potencial vetor. E escreve o potencial vetor como uma combinação de ondas planas. quê e quê estrela e assim por diante. E a gente impõe as condições de contorno ou condições de contorno periódicas, que é melhor ainda. E é claro que esse A satisfaz a equação de ondas e satisfaz também a condição de divergente de A igual a zero, que é a condição de ortogonalidade de uma maneira geral. Mas o fato é que a gente sabe que esses campos existentes ali dentro, eles, na verdade, eles são tais que o comprimento de onda ou o vetor de onda, eles são discretos, né? Por conta de estarem numa caixa. Eu quero lembrar aquela situação que a gente discutiu, né? De ondas estacionárias. É a mesma coisa. Você tem vários modos, né? De oscilação do campo naquela caixa. O fato é que agora eu calculo o campo elétrico, vocês vão ver isso depois, o campo magnético, tomando o rotacional de A aqui, aliás, aqui é A, rotacional de A, e A igual a menos de A dt. E agora, para calcular a energia eletromagnética no interior da caixa, eu uso a expressão para a densidade e integro sobre o volume. E o que se verifica é o seguinte, é que essa energia eletromagnética armazenada no interior da caixa, ela é proporcional ao volume da caixa. E agora, olha só que coisa curiosa, fazendo algumas mudanças de variáveis, né? Essa energia eletromagnética, ela pode ser pensada como a energia de osciladores harmônicos. por isso que começou com o oscilador harmônico. Essa aqui é a teoria de Rayleigh-Jeans, né? Ela é bem conhecida, mas ela realmente nos leva a isso, nos remete a isso. É a energia no interior daquela caixa e a energia de um conjunto de osciladores harmônicos. Nessa formulação, né? Nessa formulação. E daí, então, a gente procura energia média, aquela coisa toda. Mas, no início, o pessoal estava interessado em saber por que que os níveis de energia de osciladores harmônicos, foi essa a ideia original de Planck, era igual a n vezes h, n. Então, os primeiros problemas, na verdade, da física quântica, da física quântica, era o problema de explicar níveis de energia de osciladores harmônicos, se bem que a interpretação hoje é um pouco diferente, mas não vamos a esse detalhe, não. Era, então, entender o porquê da quantização dos níveis de energia de osciladores harmônicos e também do átomo de hidrogênio. Eram essas duas preocupações. Então, as primeiras teorias, elas vieram para buscar um método de quantização, um formalismo, não ficar lá escrevendo apenas, é uma coisa mais elaborada, é uma coisa mais elaborada do que simplesmente ficar escrevendo LZ igual a N vezes H cortada. Não, a coisa era bem mais sofisticada. Era, na verdade, uma teoria da quantização. Esse tipo de quantização é conhecido como quantização semiclássica, porque você faz uso de conceitos clássicos e de conceitos quânticos. quantizações baseadas em variáveis de ângulo e ação. A ação era uma grandeza física definida na realidade e na mecânica clássica avançada como a integral ao longo de um período, estamos falando agora de grandezas periódicas, de uma variável QI e DQI e PI. PI é um momento canonicamente conjugado a QI. E Bohr e depois Sommerfeld também propuseram basicamente regras de quantização, porque Bohr fez no início para o movimento circular, mas Sommerfeld já incluiu nas regras de quantização também para um movimento qualquer, um movimento elíptico. E de acordo com o Bohr, a teoria, a quantização é dada por essa regra, uma regra de quantização, que as variáveis de ação são dadas por L, quantização ou lá moedas, L é o número inteiro do quântum de ação, mas o quântum de ação é H, fantástico, dão uma interpretação para a constante de Planck como o quântum da ação. Veja, agora a gente precisa, claro, resolver alguns probleminhas, e foi isso que eles fizeram. Essa aqui é a regra de quantização de Bohr primeiro e depois de Bohr sommerfeld, onde J, a ação definida daquele jeito para um movimento periódico, isso aqui é ao longo de um período, estamos indicando aqui, isso é ao longo de um período, PI, DQI ao longo de um período, a integral é igual a JI. Muito bem, então, essas eram as regras de quantização conhecidas como regras de quantização semiclássica. Aqui, eu tenho uma grandeza clássica, PI, DQI, ela é igual agora, olha só, quântum, então tem um ingrediente de teoria quântica e um ingrediente de teoria clássica, mas isso deu resultados fantásticos, por exemplo, como Bohr obteve a quantização do oscilador harmônico, a ideia é, agora, no oscilador harmônico, a partícula se movimenta ao longo do eixo X, tem um momento P, PX, então a ideia é P DX igual a N vezes H, lembrando que a integral é sobre o período, então a integral de PX DX é a integral de zero até o período de P de T, DX DT, DT, agora eu mudo de variável, igual a N vezes H, DX DT igual a P sobre M, então a coisa, eu sou levado a isso, lembrando que a energia cinética igual a metade da energia, eu concluo, olha só, é fácil, é só seguir aqui os passos, veja, deduziu, deduziu a hipótese de Planck para um oscilador harmônico, depois isso foi refinado, porque na verdade não é bem assim, é NH cortado mais, N mais meio de NH cortado, mas não importa, o fato é que conquanto no caso clássico o espectro fosse contínuo, o espectro de oscilador harmônico nessa teoria é dado por Hni, aqui é taxa F, duas vezes Hni, três vezes Hni, quatro vezes Hni, assim por exemplo, que é quantizado como o Planck havia proposto, olha só, uma regra, ele impôs uma teoria de quantização, uma regra de quantização, uma regra de quantização, como nós chamamos hoje semiclássico e que me levam ao espectro obtido, aquilo foi espantoso também, porque agora ele usa essa regra para outros casos, não é só para um, porque se for só para um ele vai dizer, você apenas trocou seis por meia dúzia, não, é porque isso aqui é uma coisa bem geral, vocês vão ver, vocês vão ver, é bem geral, é fantástico isso aqui, não é fácil entender até mesmo porque isso dá tão certo na realidade, em todos os sistemas integráveis quase da física clássica, é curioso isso aqui, não é uma teoria ondulatória, não, 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 é a velha mecânica quântica, onde você lança a mão de conceitos quânticos e conceitos clássicos, a ação, por exemplo, muito bem, aí vamos lá para a quantização da componente Z do momento angular, olha só, agora se essa é variável, o ângulo, Φ, LZ é um momento canonicamente conjugado a ela, portanto é integral, agora, num período, aqui no caso, é de zero a dois pi, de zero a dois pi, integral de zero a dois pi de LZ de Φ é igual a N vezes H, mas o L é constante, então LZ vezes 2π vezes N vezes H, consequentemente, olha só, deduziu que a componente Z do momento angular é dada por N vezes H cortado, e é isso que ele usou lá, é isso que ele usou lá, primeiro ele começou com essa regra, mostrou que a regra vale, no caso, do oscilador harmônico, agora utilizou aqui, e finalmente utilizou lá, já explicamos o átomo de Bohr, agora, vamos a coisas mais complicadas, mesmo para órbitas elípticas, agora você precisa levar em conta não só a variável Φ, você tem que levar em conta a variável θ, ou isso em geral a gente não faz, porque o movimento está no plano, mas pode ser também a variável θ e a variável R, então você tem uma variável de ação para cada uma delas, três variáveis de ação, e se sabia que a energia podia ser expressa dessa forma em termos das variáveis de ação, está muito bem feito no livro do Goldstein, onde ele explica como se pode obter a energia em termos de variáveis de ação, que agora é a famosa teoria envolvendo variáveis de ângulo e ação, que é uma formulação muito avançada da mecânica, mas veja, se você quantizar, se você quantizar a primeira ação, a segunda ação e a terceira ação, então você vai obter isto aqui, que é igual a N, um conjunto de números inteiros, NH, olha só, dedução, dedução daquela expressão para os níveis de energia do átomo de hidrogênio, mas sem falar em órbitas circulares, porque de fato as órbitas em geral são órbitas elípticas, é só quando a energia for mínima que você tem uma órbita circular, o que eles impuseram é que a ação era sempre um número inteiro vezes o quanto de ação, mas três tipos de ação, uma associada à coordenada Φ, a outra associada à coordenada θ e a outra associada variável R, três, e aí, veja, para órbitas elípticas, agora estamos falando de regra de quantização de Bohr-Sommerfeld, porque a Sommmerfeld estendeu esse tipo de quantização para outros tipos de órbitas, o fato é que, olha só como funciona essa teoria, coisa impressionante, agora com órbitas, claro, com órbitas elípticas, vamos agora a mais um exercício, esse é bem bonito mesmo, bem bonito, que é como deduzir o espectro do átomo de hidrogênio, mas fazendo uma outra hipótese de quantização parecida com essa aqui, é a mesma, mas de um jeito diferente, agora utilizando a hipótese de De Broglie, o que é a hipótese de De Broglie? Na verdade, aqui, a coisa seria realmente bastante simples, é a ideia de que P dx é igual a N vezes H vezes dx, mas agora vou trocar o dx por dl, como o P é constante, então P, aqui que eu tenho P, vezes dl, a integral de dl, é duas vezes pi vezes r igual a NH, ora, mas como a gente sabe que P é, agora usando a hipótese de De Broglie, P é igual a H dividido por λ, veja só que coisa curiosa, é a quantização dos raios, eu obtenho aqui a quantização dos raios, ou seja, os raios são tais que duas vezes pi vezes r é igual a N vezes λ, λ comprimento de onda, então, as órbitas obedecem a essa regra aqui, veja só, o comprimento da circunferência, ele tem que ser igual a um número inteiro de comprimentos de onda, que é o caso aqui, isso é muito, isso é muito curioso, mas dá certo, dá certo, porque agora, o que a gente faz, a gente agora faz, utiliza a força centrífuga igual a força elétrica, deduz uma expressão para a velocidade e a partir daqui eu deduz uma expressão para o comprimento de onda, de forma que duas vezes pi vezes r vezes N vezes o comprimento de onda me leva a quantização dos raios agora, mas não aquela quantização no sentido de N vezes o comprimento de onda, mas que os raios são dados por N ao quadrado vezes uma constante, volto lá e obtenho o átomo de hidrogênio de novo, absolutamente fantástico esse resultado, de forma que eu posso ter a circunferência de tal maneira que o comprimento dela seja igual ao comprimento de onda, veja, que é o caso de N igual a 1, está vendo? Comprimento igual a 1 comprimento de onda, fecha, duas vezes o comprimento de onda, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, o fato é que você obtém de novo, utilizando a mesma regra de quantização, mas adicionando agora a hipótese de Bohr, fantástico isso, fantástico, você parece ter uma consistência dessas formulações. Muito bem, vamos agora analisar a formulação matricial. Essa é uma formulação matricial que eu considero ser absolutamente fundamental, porque ela estabeleceu as bases para a nova formulação, isso foi feito em 1927, no mesmo ano, Heisenberg escreveu um trabalho e depois Born e Jordan escreveu um outro trabalho praticamente reformulando o que o Heisenberg fez, mas as ideias de certa maneira estão aqui, mas eles estabelecem o cerne, o cerne. É uma quantização muito complicada para explicar o espectro do oscilador harmônico, de novo, oscilador harmônico. Ela está da preocupação, quem é que entende aquilo que o Planck fez? Então, veja, de novo, aqui estou escrevendo a Newtoniana em termos de P e Q do oscilador harmônico. O oscilador harmônico simples, claro, é desse nação de tudo. Aí vem eles com a ideia de matrizes, de matrizes. A gente vai depois escrever essas matrizes. De qualquer maneira, a ideia é que X fosse representado por um operador e P por outro operador, uma matriz. Matrizes são operadores também. Aliás, o P é formulado inteiramente em termos de matrizes, as matrizes de Paulo. Então, isso se usa até hoje, representar uma grandeza física por um operador. E eles impuseram essa regra aqui. Olha só, é isso que a gente faz, até hoje, na verdade. É isso, é assim que a gente quantiza uma teoria, impondo certas regras de comutação entre, e Heisenberg chamou muito atenção para isso, entre grandezas cinemáticas, de acordo com ele, o negócio era mudar a cinemática. Mudar como? X vai numa matriz, P vai numa outra matriz, igual a IH cortado. E agora, vamos ver como é que essa regra, isso é regra de quantização agora, não aquela, não, integral de P, dx ao longo de um período igual a IH, não, não é essa, é outra, é essa que a gente usa agora na realidade. uma teoria quântica, ela tem que ser desenvolvida a partir disso. Veio a função de onda e o pessoal começa a esquecer essas coisas, mas a gente vai sempre chamar atenção para isso. Aí a ideia é a seguinte, eu introduzo outra matriz A e uma matriz que eu vou chamar apenas de A transposta, porque eu vou lidar só com grandezas reais, se for complexas, é um pouco diferente, seria o hermitiano conjugado desta aqui, mas sendo real A transposta, pronto. Introduzindo essa grandeza, P pode ser escrito em termos delas assim, e A e Q escrito em termos assim. Q aqui é a coordenada, uma coordenada X. Muito bem, agora aquilo implica que a relação de comutação entre A e A transposto deve ser igual a 1 e que também isso é fácil provar, agora a matriz não é escrita de um jeito mais simples, é H cortado ômega zero ou ômega apenas, A mais A em termos desses operadores dessas matrizes, A mais A igual a meio. E também se verifica essas relações de comutação, e a gente vai lá na frente explicar como é que a gente calcula isso. Aí eles tomam elementos de matriz, M e N, porque eu estou falando de matriz, H, M e N, a matriz Hamiltoniana, a mésima componente, a componente M e N da matriz H. Tenho a matriz A, M e N e assim por diante. E A transposto, vou escrever assim, T, M e N. Bom, aí tomando e admitindo, porque isso é fundamental na proposta deles, que essa matriz aqui seja uma matriz diagonal. Hoje a gente sabe que quando é uma matriz diagonal, ela é tal que os alto valores daquela matriz são valores bem definidos. Mas, eles começaram com essa hipótese aqui, que é o que a gente faz também e faria ainda hoje. Consequentemente, com essa hipótese, se eu tomar os elementos de matriz, eles satisfazem a essas equações aqui. Veja, em primeiro lugar, veja, em primeiro lugar, se N for igual a M, esse número aqui é obrigatoriamente igual a zero. Ou seja, essas matrizes não têm elementos na diagonal. Depois, a gente obtém para M e N diferentes de zero, se forem, essa condição. Mas aí, eles têm que impor que os únicos que são diferentes de zero para eu ter aquela regra de quantização sob essa forma aqui, seria ter apenas elementos de matriz do tipo M, M menos 1, ou M menos 1 e M, não importa. E o fato é que agora eu considero sempre as diferenças diferenças de energia igual a H cortado ômega zero ou H ni. E imponho que os demais sejam iguais a zero. Então, essas matrizes são matrizes fora da diagonal. Concluíram, portanto, que essa matriz A e A, elas têm essa forma e concluíram que os níveis de energia é um pouco diferente do que obtiveram antes, mas é a forma correta hoje. São dadas por H vezes ni, N vezes H vezes ni, mas é N mais meio H vezes ni. É uma regra um pouco diferente, portanto, que está aqui. Isso aqui é N. N, muito bem. O fato é que eles obtiveram agora uma regra de quantitação um pouco diferente. Essa aqui é melhor, porque, na verdade, a teoria quântica, utilizando a equação de Schröder, ela me leva a esses níveis. É um pouco diferente, mas não altera o cálculo que o Planck havia feito, mas agora os níveis são dados por essa expressão. E olha só, a teoria deles é tal que a gente pode construir uma matriz para X e uma matriz para P. É uma matriz infinita, na realidade, mas a matriz, por exemplo, associada à Hamiltoniana, que é uma matriz agora, estou falando de operadores, ela é diagonal com valores dados por meio, 3 meios, 5 meios, 7 meios. Ou seja, obtiveram a quantização do oscilador harmônico, mas por um caminho completamente diferente, representando a coordenada X ou P por uma matriz, a coordenada P por outra matriz, H, a energia, representada por um operador, operador Hamiltoniano, mudou. Agora sim. em 1927, nós temos, eles deram início a uma nova formulação da teoria quântica e ela serve tanto para a primeira quantização quanto para a segunda quantização, tanto para a teoria quântica não relativística quanto para a teoria quântica de Campos, que é uma teoria quântica relativista. Tchau.